Oi, 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 bom dia! Tia Tega, você já tá rindo, o que foi? Não, tu é, e precisa? Não entendi, foi nada! Ô, minha gente, tem paciência com a Tia Tega! Tem paciência com a Tia Tega! É ajeitando a madeira, minha gente, ó! Tô toda de maritaca hoje, ou periquito! Sei lá, alguma coisa da natureza! Coisinha meiga, não é, minha gente? Pessoal, falando sério! Vou fazer algo bem rapidinho, bem gostosinho, uma dica legal! Fala, então, Tia Tega! Calma, gente, tem paciência com a Tia Tega, de novo! Vou fazer, mostra aqui, Irene, por favor! Vou fazer petisco de giló! De giló, Tia Tega, sim! De giló, e você não sabe a delícia que é! E, ó, o que custa a porção disso daqui? É uma nota preta, não é, Irene? É verdade! Quem me disse é quem viaja e comprou na praia e disse que é caríssimo! Então, bora fazer os petisco de giló! Então, aqui eu tenho uma porção de giló, não precisa ser pesado! Eu tenho sal e tenho farinha de trigo e o segredo, pessoal, é diluir a farinha, fazer aquele mingau pra passar as fatias, que já vou mostrar, em água mineral gaseificada, ou seja, água com gás, ok? E está aqui, já vou cortar o giló, depois eu volto a mostrar pra vocês a espessura do giló, ok? E o tamanho das fatias, ok? Beijo, amo vocês! Pronto, meus amores, já cortei aqui, tá? Vou mostrar agora pra vocês, tá? Na tábua, só que eu não gosto de cortar nada na tábua, minha gente! Olha, tira essa extremidade aqui, ó, de um lado e do outro pras fatias saírem legais, ok? E se você quiser fritar isso aqui, pode também, viu? Nada impede, é xiló do mesmo jeito! Então, minha gente, olha, a espessura aqui, espessura ou grossura, é espessura mesmo, olha, tá vendo? Pronto, corte, opa, corte dessa maneira, pessoal, é mais fácil até ter que se machucar, se cortar, cortando na tábua do que na mão, olha, tá vendo, minha gente? É essa a espessura das fatias, agora eu vou cortar na mão, ok? Olha, prontinho, deu pra ver, né, meus amores? Ah, esqueci de falar pra vocês, meus amores, que é 50%, ou melhor, meio a meio farinha de trigo e amido de milho, ok? Como assim meio a meio, tinha que ter 50%? É duas colheres de farinha que você pôs? Então eu coloco duas de amido de milho, ok? Aqui eu já coloquei sal, o sal é a gosto, minha gente, agora eu vou fazer aquele mingauzinho, ok? Com a nossa água gaseificada, água com gás, ó, subindo gás, as bolhas, ok? Olha aí o efeito que dá, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui, olha aí, tá vendo? Em contato com a farinha, o que acontece, e tem que, por que no copo? Porque se você põe numa vasilha larga, é, vai ficar baixa, vai ficar baixa o produto aqui, baixo o produto, ok? Então a gente coloca aqui no copo, que fica mais fácil pra empanar as nossas, é, os nossos petiscos, ou fatias de giló. Entendeu? Aí você experimente o sal, cada um, a tia Teca sempre diz, minha gente, cada um sabe o sal, o quanto pode consumir de sal, não é mesmo, Mirene? É verdade. Cada um sabe. Tia Teca, velhinha desse jeito, ó, não pode pôr sal, minha gente. Ah, pessoal, esqueci de mostrar, minha gente. É bom que tenha, deixa eu escutar, vou fazer suspense. É bom que tenha, minha gente, um instrumento legal, que a Tia Teca pagou muito caro. Tia Teca pagou muito caro num utensílio pra tirar a fritura de dentro do, do, do mingauzinho aqui, ok? Paguei, paguei caro, mas tem, valeu a pena. Olha aqui, ó pra isso, minha gente. Ó pra isso. Pobre é uma coisa triste. Tia Teca, mas isso não é um garfo? Então, minha gente, você não conhece a Tia Teca? É a paciência com a Tia Teca, né, gente? Ó, é um garfo, minha gente, ó. Os dois, os dois dentes estão pra cá, ó. E dois ficou pra frente, ó. Faça isso, que é legal quando você vai banhar alguma coisa no chocolate, ok? Então, minha gente, agora é só esquentar o óleo e passar as fatias aqui. E tirar com o instrumentozinho aqui, o utensílio, e fritar. E coloque um pouquinho de sal aqui, se você quiser. Eu vou colocar. Fui, volto logo mais, ok? O lindo ficou pronto os nossos petiscos de giló. Delícia pura, minha gente. Manjar dos deuses, viu? E, olha, quem não conhece, faça, porque o trem é bom. Ô, trem gostoso, sou bom. Pessoal, não tem jeito. É o jeitão da madeira, viu, minha gente? É desse jeito. Façam, vocês vão gostar, pessoal. Fica super, ó. Super crocante. Olha isso, minha gente. Crocante por fora, obviamente, não é? Por dentro. Vamos ver. Façam, que vocês vão amar. Voltei. Voltei pra fazer a parte do meu rei. Vou cantar um trechinho, uma estrofa e o corinho do hino 8.8 da arpa, que se chama Revela a nós, Senhor. Então, diz assim, ó. Jesus, meu rei, mestre, Senhor, o teu amor revela a mim. Enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Pai, ajuda-nos, Senhor, pra que quando venhamos louvar o teu santo nome, quando tivermos que chegar à tua presença, quando nos curvarmos diante de ti, meu Senhor, que nós façamos isso de todo o coração, meu Deus, de alma lavada, peito e coração aberto, porque é pra tu, Senhor, pra tu, meu rei, pra tu, santo Pai. Fui, meu povo! Eu vou ligar. Fui, meu povo! Fui, meu povo! Obrigado.